Nesse vídeo, você vai ver como utilizar IA para analisar uma música ou várias músicas, utilizando quatro plataformas de inteligência artificial. Você vai ter acesso a informações nunca vistas antes na história da produção musical, informações que antes eram acessíveis apenas a época de importantes gravadores ou grandes produtores, o que com certeza vai te ajudar muito quando você for compor uma música, quando você for distribuir e principalmente quando você for divulgar a sua música. Meu nome é Thiago, seja bem-vindo ao canal do TF Studio, seja bem-vindo ao futuro. O primeiro site da nossa lista é o Cyanite. Tem um formulário de cadastro aqui, só você preencher com seus dados, logar e acessar o painel do site. Da nossa lista aqui, esse é o site mais simples, mas é muito legal, muito interessante. Esse site é basicamente um Internet Explorer, um Finder, um organizador de arquivos, onde você vai poder salvar aqui uma biblioteca de músicas, mas o interessante é a forma como você vai depois localizar essas músicas, utilizando algumas informações aqui que vão ser produzidas com inteligência artificial. Para montar essa biblioteca, você pode acessar aqui no menu aqui do lado esquerdo e tanto pegar as músicas que estão no seu computador, como também você pode pegar músicas que estão lá no YouTube, por exemplo. Eu vou colocar aqui uma música de um artista que eu gosto bastante. Uma vez que essa música está aqui na plataforma, a inteligência artificial começa a analisar a música. Tem umas informações básicas de BPM, o tom da música, o tipo de voz, gênero, subgênero. A gente começa a ver uma análise aqui, não apenas daquele gênero principal que você compôs a música, mas a inteligência artificial é capaz de encontrar dentro da música algumas nuances de outros estilos e começa a identificar estilos que influenciaram você na hora de você compor a sua música, se essa música que for sua, por exemplo. Dependendo da escala que você utiliza, o instrumento que você utiliza, a inteligência artificial começa a identificar quais são os gêneros que estão ali, sutilmente dentro da sua música, que às vezes pode ser que você nem tenha parado para perceber isso. Depois a gente tem o clima, que também é muito interessante. E o legal é que ela mostra exatamente ali na música onde é que essas influências estão acontecendo. Quando a gente compor uma música, a gente pensa em fazer a música um pouco mais séria, ou um pouco mais alegre, né? Uma música mais empolgante, com mais energia, ou uma música mais calma. Aqui também a gente tem o lance de energia, né? Isso tem mais a ver com a dinâmica, né? Da maneira como você toca a música. Então é a sua relação com a música, né? Depois aqui tem uma análise de instrumentos. Quais instrumentos estão presentes na música? Você pode ativar ou desativar ali para ver como é que... É interessante ver aqui que quando você, por exemplo, usa um sample, né? Uma amostra de som, ao invés de ele colocar ali o nome do instrumento, ele coloca, por exemplo, sintetizador. Que ele consegue identificar que aquele ali não é um instrumento real, né? Que você utilizou um instrumento virtual. Assim como o inverso também é interessante. Você usar uma amostra de qualidade muito boa, aqui acaba aparecendo como um instrumento e não como sintetizador. O que comprova que aquela amostra, ela é uma amostra realmente de qualidade. É uma forma bem interessante de você ver aí qual que é a qualidade desses sons que você está utilizando na sua música. Depois a gente tem aqui uma análise com relação a voz. Masculino, feminino, né? Aqui cai na mesma questão do instrumento também. Se você usar uma amostra de som aí para uma voz, pode ser que ele não identifique a voz, né? Enfim, são informações bem interessantes que compõem aí a estrutura da música. Que é legal de você ver. Inclusive aqui tem subgêneros, né? Que ele vai mais a fundo ainda e encontra outros gêneros, assim, mais diferentes ali. É bem legal. E tudo isso aqui vai ser utilizado depois quando você tiver uma biblioteca de música aqui. Se você quiser procurar uma música nessa biblioteca, você pode procurar por todos esses itens, né? Se você quiser uma música mais alegre, por exemplo. Ou procurar uma música por um determinado instrumento, né? Isso aqui são recursos bem interessantes que eu acho que num futuro aí não muito distante, um Windows Explorer ou um Finder vai ter que adotar. Você procurar um arquivo, você procurar pelo clima que você quer, né? Ou pelo tom da música, por exemplo. E aqui você vai adicionar quantas músicas você quiser. Você pode pegar também do seu computador, né? Subir, fazer um upload aqui. E uma vez que você subir várias dessas músicas aqui, existe uma outra forma aqui de você montar uma espécie de um projeto em que você pode analisar, por exemplo, uma playlist que tá na sua conta no Spotify. E aí começa a ficar interessante. Vai clicar ali no menu, né? Em projetos. Vai criar um novo projeto. E se tem três tipos de projetos aqui... Eu, pra falar a verdade, não usei os três ainda. Não entendi muito bem qual que é a diferença entre eles, mas eu utilizei esse primeiro aqui, que fala a respeito do clima, né? Das músicas presentes em uma playlist no Spotify. E isso aqui é muito legal, porque você passa realmente a analisar a playlist como um todo, pra ver se realmente essa playlist foi bem montada. Se você for montar uma playlist, por exemplo, é interessante que você escolha as músicas da maneira correta pra que ela tenha mais eficiência, né? Em termos de divulgação. Em termos de prender aquela pessoa que tá ouvindo a playlist, né? Ao invés de simplesmente você selecionar um monte de música lá, por exemplo, rock, né? E você achar que você tá escolhendo um monte de música de rock e coloca lá na playlist. Com essa ferramenta, você realmente vai poder identificar se é realmente esse estilo que você tá juntando, né? E se existem ali algumas músicas que podem não ser exatamente consideradas como rock, né? Assim como você também pode montar a playlist pensando em termos de sensação, né? De emoção. Uma vez que você selecionou uma playlist lá do Spotify, ele vai carregar as músicas da playlist aqui. Porque eu tô usando uma versão gratuita do site, então você só consegue pegar 10 músicas da playlist. Mas uma vez que você criou essa playlist aqui, é interessante que você pode fazer uma análise da playlist como um todo. Essa aqui é uma playlist que eu tenho no Spotify que fala a respeito de mixagem. São realmente músicas completamente diferentes uma da outra. Que é pra testar o ouvido aí, né? Pra você colocar um fone e ver como é que essas músicas foram mixadas completamente diferente uma da outra. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Se você tá treinando mixagem, essa é uma playlist legal de você ouvir. E realmente dá pra ver aqui que são músicas que possuem climas completamente diferentes. E aqui tem uma outra coisa interessante. No momento que você sobe uma música, você pode pedir pra inteligência artificial buscar músicas que são o que ele entende, né? Que são iguais a essa que você subiu na sua biblioteca. Vai te ajudar aí na hora que você for montar uma playlist. Eu dei uma escutada aqui nas músicas que ele sugeriu e realmente batia muito com o estilo da música que eu subi aqui. Interessante ver a precisão com que essas sugestões aqui são montadas. Faça você pra você ver que realmente funciona. E por falar em playlist, o segundo site aqui da nossa lista é o Dubolt. Aqui é realmente uma inteligência artificial específica pra montar playlist. Você pode usar um artista ou uma música como referência. E ele vai utilizar a inteligência artificial pra montar uma playlist. E é muito interessante. O resultado é muito legal. Eu vou escolher aqui uma música de um artista que eu gosto bastante. O nome dele é Tiago Ferigoli. Eu vou escolher uma que ele já botou aqui o link. E aí aqui embaixo ele tá mostrando referências com relação a essa minha música que eu coloquei aqui. E do lado direito aqui você tem um menu que você pode filtrar, né? Enfim, fornecer aqui dados aqui pra que essa playlist seja montada de forma ainda mais precisa, né? Então você pode... O clima, né? O número de faixas que você quer, né? Esse site é gratuito. Você pode fazer o que você quiser aqui, tá? E uma vez que você salvar a playlist, vai automaticamente para o Spotify. E voilà! Tá montada lá a sua playlist. Que foi montada por uma inteligência artificial. E cara, faz pra você ver. Porque realmente é impressionante. Ele consegue montar uma playlist com uma precisão, assim, muito legal. Tem um vídeo aqui no canal que a gente fala a respeito de formas alternativas aí de fazer uma grana com produção musical. Uma das coisas que a gente cita nesse vídeo é algumas estratégias aí pra utilizar a playlist pra ajudar a divulgar a sua música. Bom, se você fizer o que a gente fala naquele vídeo utilizando esse site aqui, Você, com certeza, vai montar playlists muito bem feitas. E tem uma chance aí de atingir um público muito maior. Por conta dessa precisão aí com que essas músicas foram selecionadas. Acesse o site depois. Faça pra você ver que realmente é muito interessante. O terceiro site aqui da nossa lista é um site realmente, assim, impressionante. Dos três aqui, é o que tem o maior volume de informação. E tem um nome engraçado esse site, né? O Pudim. Mas eu acho que é porque realmente é uma miscelânea de coisas aqui. São centenas de ferramentas aqui, literalmente. Eu confesso que eu nem vi todas ainda. Esse aqui é um site, na verdade, que tem tanta coisa que ele não é só pra quem é produtor musical. Mas ele é bom também pra quem é músico. Um site muito interessante pra quem é jornalista, por exemplo. Porque ele tem uma infinidade de ferramentas aqui pra falar a respeito da história da música na atualidade. Enfim, são várias ferramentas. Eu vou mostrar algumas aqui pra vocês. A primeira que a gente vai utilizar aqui é uma inteligência artificial pra analisar a sua conta no Spotify. Então ele vai ver tudo que você fez. Você vai ter que dar um aceite aqui, que ele vai poder analisar a sua conta no Spotify. Você pode usar a conta da Apple também. E pronto, começou aqui. Ele vai começar a fazer algumas perguntas. Eu já fiz duas vezes. As perguntas mudaram. Então acho que cada vez que você fizer, você vai ter uma pergunta diferente. É um site que tem um certo humor. Todas as ferramentas têm uma certa brincadeira. No final ele vai montar um prompt. Se você não sabe pra que usa um prompt hoje pra inteligência artificial, dá uma olhada nesse vídeo que a gente fez falando a respeito de como que a inteligência artificial hoje pode ser utilizada na produção musical, por exemplo. E lá a gente fala como é que você pode utilizar um prompt igual a esse. Pra você, por exemplo, gerar a capa do seu álbum. Não é à toa que ele tá mostrando as capas ali em cima, né? Porque você pode pegar esse texto aí que ele criou, que é um texto que, segundo essa inteligência artificial, define bem o que é você no Spotify, né? Então você pode utilizar isso aqui, por exemplo, pra um ponto de partida. Quando você for criar uma capa pra um álbum ou pra uma playlist sua no Spotify, tem uma tendência aí dessa capa. Tem uma arte criada por uma inteligência artificial. Tem sites que fazem isso, né? Nesse vídeo que eu comentei agora há pouco, a gente dá algumas dicas lá, dá uma olhada. A ideia aqui é usar a inteligência artificial pra te dar um suporte aí, né? Você tem um ponto de partida aí. Mas agora vamos dar uma olhada em realmente algumas ferramentas aí muito legais que tem nesse site. Como eu falei, eu não vi tudo ainda. Mas ele conta a história aqui de tudo que você pode imaginar. Enfim, tá vendo que é bastante coisa, né? Cada um desses itens aqui é uma página que vai abrir com inteligência artificial pra analisar alguma informação. Como, por exemplo, é essa página aqui que mostra aqui, né? Onde é que a imprensa tá falando de um determinado artista. Você vê a popularidade aí de um determinado artista. Por enquanto, parece que só tem nos Estados Unidos e na Inglaterra. Mas acredito que, muito em breve, isso aqui deve ter essa informação em outros países também. Se você quiser que dá pra você mudar, dá pra você ver em Londres. A mesma coisa, pode dar um zoom e você começa a ver aí o que tá acontecendo agora. Onde que estão falando aí de um determinado artista, né? Não sei se pode ser interessante pra alguma coisa. Não sei se você for jornalista, né? Aí depois tem essa outra página aqui que fala a respeito, por exemplo, de tecnologias, de estilos de músicas, de ferramentas, de influências que aconteceram aí ao longo das últimas décadas. Como eu falei, esse site aqui tem um volume de informação gigante que também pode ser muito útil aí pra um jornalista, por exemplo. Aqui é uma espécie de um top 10, né? Que aconteceu aí dentro de cada década, né? Quem eram as pessoas envolvidas, né? Os produtores e os escritores aqui, né? Enfim. Aí aqui já é uma outra página que fala a respeito das influências aí da música, né? Na questão do TikTok, né? Então quem são os maiores, os artistas mais divulgados no TikTok em comparação com outras redes sociais. O estilo da música, como é que essas músicas se relacionam entre elas, né? Como que uma música influencia na outra? Como é que um artista influencia em outro dentro do TikTok? É um negócio assim, é muito impressionante. Eu tô mostrando isso aqui muito por cima, porque senão esse vídeo aqui ia ter umas duas horas de duração. Eu tô fazendo uma coisa mais rápida aqui. É um site que se você quiser, você fica horas e horas aqui lendo um monte de coisa. Enfim, se você ficar estudando, se você estiver entrando no mercado agora e quiser se preparar. E hoje a gente vive de uma distribuição que é digital, né? Você ter um site como esse, que tem tanta informação a respeito do mercado, né? Como eu falei no início do vídeo, pode te ajudar tanto na hora de você compor uma música. Quando você for distribuir, quando você for divulgar a música, né? Aqui tem uma relação de influência da música no cinema. Essa outra página aqui é muito legal. Mostra algumas análises com relação à música. E ele vai mostrar uma série de informações aqui com relação a como é que a música é quando ela tá no álbum. E como que a música é quando ela é tocado ao vivo. Já essa outra página aqui fala a respeito das palavras mais utilizadas. Ele mostra também como é que uma palavra foi influenciando outras palavras, outros termos, né? Como que uma banda foi influenciando outra banda. Aqui já é uma influência de estilo por região. Nos Estados Unidos também, por enquanto. Conforme os anos vão passando, ele vai mostrando como é que esses nichos foram influenciando, né? De um artista pro outro, de uma gravadora pra outra. Tudo aqui, você clica, ele vai te dar um milhão de informação. Eu acredito que você, se você gosta de música, tanto pra ouvir quanto pra produzir, você vai ver que tem uma quantidade de informação impressionante aqui. Essa outra página é curiosa, né? Ele mostra como é que o Miles Davis, né? O jazzista, influenciou aí outros músicos, outras bandas. É muito legal. E você pode traçar aí uma história, né? Entender certas influências, né? Por que que uma determinada música chegou no que era hoje, né? Com base aí em todo um histórico. Essa outra página aqui também é muito legal. Ele mostra como é que os artistas foram crescendo conforme eles foram fazendo shows maiores em locais mais importantes. Quais artistas que foram evoluindo mais rápido, de um pro outro. Vários pontos que podem ter influenciado essa evolução do artista. Só você aqui acessando e lendo pra você ver que realmente é muito interessante. E desses três sites que eu falei, você pode estar perguntando assim, Ah, mas onde que esse site pega essas informações, né? Bom, caso você não saiba, o Spotify tem uma página pra desenvolvedores de programação, de inteligência artificial, onde eles disponibilizam os códigos aí da plataforma pra que você possa criar a sua própria ferramenta de inteligência artificial. Então aqui tem uma porrada de coisa que você pode olhar. Inclusive esses sites que eu falei no vídeo, eles estão indicados por essa lista aqui do Spotify. Foi daqui que eu peguei esses sites pra conhecer. E aqui tem vários códigos. Tudo que você quiser configurar pra, por exemplo, saber da sua carreira. Se você quiser desenvolver uma programação pra saber a respeito da sua carreira como músico, você vai vir aqui. E tem aqui todos os códigos pra você criar a sua própria programação. O seu código de inteligência artificial. Pra saber a respeito de uma informação que você quer descobrir. E isso é muito legal, né? Você mesmo poder criar aí ferramentas pra saber a respeito dessa sua vida digital, né? E aí você pode pensar assim, ah, mas eu não sou programador, né? Como é que eu vou entrar aqui? Esses códigos eu não conheço nada, né? Bom, das duas, uma. Ou você vai ter que encontrar um programador pra te ajudar. Ou com a inteligência artificial hoje, você também pode fazer uma coisa que é bem interessante. Você vai nesse site do Spotify, copia lá os códigos que você quiser entender o que tá acontecendo. Você pode vir no chat GPT, caso você não saiba como chegar nesse site aqui. Dá uma olhada naquele vídeo em que a gente fala a respeito de inteligência artificial e na produção musical. A gente fala desse site aqui, que é considerado aí um dos melhores sites de inteligência artificial. Você pode pegar o código do Spotify e jogar aqui. E pedir pra essa inteligência artificial te explicar como é que usa aquele código. É uma inteligência artificial ensinando você a utilizar outra inteligência artificial. É muito doido isso. Ou não, né? Não sei. Então eu coloquei aqui o código, ó. E pronto, aqui tá a inteligência artificial me explicando o que é aquele código que eu copiei, né? Como é que você configura, tá vendo? Enfim, você pode ficar horas aqui conversando com esse chat aqui. Perguntando, ele vai ficar te explicando. Ele vai te ajudar a configurar sozinho, praticamente. É impressionante, né? Você pega esse código que ele colocou aqui, copia e cola lá no Spotify. E começa a montar lá uma ferramenta, por exemplo, pra analisar a sua música. Pra você entender como é que o Spotify tá vendo a sua vida ali, né? Dentro da plataforma, né? Enfim, realmente o universo aí da inteligência artificial tá só começando. E já tem aí uma centena de sites na internet. Você imaginar que hoje você pode acessar esses sites. Você pode analisar o mercado. Você pode analisar o seu trabalho, a sua música. Quando que há 10 anos atrás alguém ia imaginar que uma coisa dessa fosse acontecer, né? É isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Aqui no canal a gente lança vídeo toda semana. Tudo produzido com muito carinho pra você. Valeu e até o próximo vídeo.